Eu juro de querer quando a tarde caiu no peinal Foi como eu disse a você, eu não sei o que falar E o meu lado, desaceso de cascato, ponto de mar Quer viver e sonhar, traz a tua vida mais pra perto do mundo Eu juro de querer quando a tarde caiu no peinal Foi como eu disse a você, eu não sei o que falar E o meu lado, desaceso de cascato, ponto de mar Quer viver e sonhar, traz a tua vida mais pra perto do mundo Foi como eu disse a você, eu não sei o que falar E o meu lado, desaceso de cascato, ponto de mar Não tava à toa, tava contente, tava com o meu dedo no canto da vez Eu juro de querer quando a tarde caiu no peinal Foi como eu disse a você, eu não sei o que falar E o meu lado, desaceso de cascato, ponto de mar Quer viver e sonhar, traz a tua vida mais pra perto do mundo E o meu lado, desaceso de cascato, ponto de mar E o meu lado, desaceso de cascato, ponto de mar Esse Deus dará E finalmente se escondeu Mas a noite vem, vem Eu alimento Tava à toa Tava contente Tava com o meu bem No canto da vez Tava à toa Tava contente Tava com o meu bem No canto da vez Tava com o meu bem Tava com o meu bem Tava com o meu bem No canto da vez Tava com o meu bem Tava com o meu bem Tava com o meu bem No canto da vez Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Tocata Brasileira Eu me chamo João Pedro Gomes E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube Por favor, deixe seu like, comente, curte, compartilha Por quê? Porque você vai aprender um grande tema da MPB hoje Um samba ímpar do nosso mestre Djavan Essa música, o Beral É uma música que tem muitas malícias harmônicas Podemos dizer assim E vai te engrandecer muito Vai trazer muitos acordes novos pra você Muitas cadências E agora eu vou tocar a música mais lentamente Pra que vocês, com o auxílio do nosso gráfico de acordes Consigam identificar a harmonia Que eu toquei aqui junto com o nosso mestre Djavan Pra isso eu separei a música em três partes Introdução, parte A e parte B Ok? Então vamos pra introdução Vamos agora pra parte A A e parte B Depois a gente repete a parte A inteira E ao invés de a gente preparar a volta para o Dó A gente vai preparar a modulação E a gente vai para o tom de Lá maior Para a parte final da música, ok? A gente vai preparar a música E a música assim termina no refrão, ok? Vamos agora aqui para a nomenclatura dos acordes e a levada que a gente utilizou nessa canção A música se encontra na primeira parte na tonalidade de Dó maior E na segunda parte na tonalidade de Mi maior, ok? Então vamos aqui começando pela introdução A gente utilizou o acorde de Dó com sétima maior e sexta Depois o Sol 7, 4, 9 Que é também conhecido como acorde suspenso Depois o Dó com sétima maior e sexta com baixo em Sol Novamente o Sol 7, 4, 9 Que é o acorde suspenso, ok? Depois a gente usa novamente o Dó com sétima maior e sexta Novamente o acorde dominante E aí na convenção, o que o Djavan faz? Um Dó 7, bemol 9, bemol 5 aqui Ok? No Sol bemol Depois ele usa um Sol 7, 4, 9, 13 Que ele bota a décima terceira aqui No Mizinho também Então agora a gente vai para o tema Que é quando o Djavan começa a cantar A gente começa no acorde de Dó Com sétima maior e nona Depois a gente passa pelo Mi menor com sétima Depois a gente faz o Lá com sétima, bemol 13 O Ré menor com sétima O Si bemol diminuto O Ré menor com sétima e nona O Sol 7, 4, 9 Sol 7, 4, bemol 9 Depois a gente faz o Sol Sétima maior e sexta com baixo em Sol Depois o Fá menor com sétima O Si bemol com sétima e nona bemol O Mi com sétima maior Lá 7, 9 Mi com sétima maior e nona Depois a gente faz o Sol sus Para voltar e repetir a parte A Para ir para a parte B A gente tem essa ponte aqui No acorde de Si bemol com sétima e décima primeira aumentada Que é quando a gente vai para a tonalidade de Mi maior Então a gente faz o Lá com sétima maior O Sol sustenido com sétima O Sol com sétima e o Fá Sustenido menor com sétima Depois a gente faz o Ré sustenido, meio diminuto O Sol sustenido com sétima e décima terceira bemol Caindo do Dó sustenido menor com sétima e nona Dó menor com sétima e nona Si menor com sétima e nona E o Mi sus também Mi 7, 4, 9 Que é o acorde de suspensão, ok? Depois a gente repete essa cadência Só que ao invés de a gente cair no Dó sustenido menor A gente cai no Dó 7, 9 Para ir A gente entrar na parte final do refrão da música Então a gente faz O Dó 7, 9 O Si menor com sétima Mi com sétima e nona E aí a gente cai no refrão Aí a gente faz o acorde de Lá com sétima maior Ré com sétima maior e nona Mi com sétima maior e nona Preparamos no Si bemol com sétima e décima primeira aumentada Voltamos Repetimos a mesma coisa Depois, para voltar o início do refrão A gente faz Si menor com sétima Mi com sétima e nona E o Lá com sétima maior, ok? O groove que a gente vai utilizar nessa música É um groove variado Como o groove do Djavan Eu gosto de tocar com essa levada de samba aqui Ok, pessoal? Então estamos chegando ao final de mais uma videoaula Espero que vocês tenham gostado Beeraldo Djavan E você que ainda não é meu aluno Na tocata brasileira Saiba que você tem uma escola de MPB Para te auxiliar Em todo esse universo do violão popular brasileiro Eu busco trazer sempre as harmonias originais Explicando aquilo que o compositor pensou Para você poder conquistar a sua autonomia Quando o assunto for violão O link para você fazer parte Da nossa escola de música popular brasileira Está no primeiro comentário fixado Aqui nessa videoaula Espero que você tenha gostado Um forte abraço E até a próxima Tchau, tchau